A falta de chuva está provocando de novo preocupação no abastecimento de água. O maior reservatório que atende a região metropolitana do Rio voltou a ficar perto do volume morto. O secretário estadual do ambiente admitiu que a situação é muito grave e pediu que a população economize água. Em alguns momentos o tempo enlouquece, mas a natureza tenta seguir seu caminho. Nosso inverno é sempre mais seco. Em agosto, por exemplo, só choveu na cidade durante seis dias e a crise no abastecimento piora. O estado do Rio recebe água de quatro reservatórios. Paraibuna, Santa Branca e Jaguari, que ficam em São Paulo, e funil em Itatiaia, no sul fluminense. O maior deles, o Paraibuna, é o que está mais seco. E esse problema não vem de hoje. No início do ano, atingiu o volume morto pela primeira vez. E só para vocês lembrarem, volume morto é a água que fica abaixo do nível das comportas das hidrelétricas e precisa ser puxada por bombas. Dados do Operador Nacional do Sistema Elétrico mostram que o reservatório está prestes a entrar no vermelho de novo. Tem menos de 2% do chamado volume útil. Há exatamente um ano, o volume útil estava em cerca de 11% e em 55% em 26 de agosto de 2013. O nível dos outros três reservatórios também está mais baixo. Esse quadro pessimista já traz consequências. A partir de amanhã, os governos federal e estadual vão diminuir mais uma vez a quantidade de água que sai do Rio Paraíba do Sul para o Rio Guandu, que abastece 9 milhões e meio de moradores. Em duas semanas, essa redução chega a 10 mil litros por segundo. Quantidade de água suficiente para abastecer toda a região metropolitana a cada quatro dias. O secretário estadual do Ambiente reconheceu que a situação é muito grave. E eu aproveito a oportunidade para pedir à população que economize água. A crise, desde o ano passado, não arrefeceu, não melhorou, pelo contrário, ela piorou. Então, é fundamental que a gente evite aquelas coisas básicas de lavar calçada, carro, com barro, enfim, economizar água. Muita gente diz que está colaborando. Tem economizado água, na hora de tomar banho, na hora de lavar roupa, na hora de laluça. Economizar sempre para a gente ter no futuro. É isso aí, fugir sempre do desperdício.